Opa! Tudo bem, pessoal? Estamos aí, então, pessoal, mais uma vez, né? É... Pegando aí um trabalho. Na verdade, isso aqui é uma recuperação de um pátio, né? Fossa, filtro, calçada, tubulação toda ali, tem que arrumar, ó. Mas é aquela história que eu falo para vocês sempre, né? O que a gente está fazendo aqui? A gente está trabalhando, mas, na verdade, está concretizando um sonho de um cliente. E a gente quer aqui agradecer já ao casal de clientes que nos permitiu fazer toda a filmagem aqui do processo de trabalho dessa reforma, né? Então, o nosso muito obrigado ao casal por essa gentileza. Eles acompanham, na verdade, o nosso canal já há um bom tempo. Sabem o nosso trabalho sério, que a gente executa não só em termos profissionais, como também na plataforma YouTube, né? Então, nos autorizou aí a fazer essa parte de filmagem. Estamos aqui contando com a colaboração, né? Desse nosso parceiraço aí, que é o nosso querido amigo Rodrigo. Olha lá o Rodrigão, ó, né? O Rodrigo, na verdade, foi o cara responsável pelaquela dica daquela casa lá que vocês estão vendo, ó. Que a gente fez, ó. Que foi o pilar, né? O Rodrigo foi o pilar de dilatação que a gente fez. É, a gente ia fazer o muro todo, né? Ele nos 24 metros. E o Rodrigão aqui nos deu aquela dica de fazer a coluna, né? Com a dilatação no meio. Que foi bem interessante e o correto, né? Porque a gente nunca tinha feito um muro com uma extensão tão grande, né? Tá lá, pessoal, a casa que a gente fez aquela, ó. Lá no finzinho, ó. Então, esse cliente aqui de hoje, ó. Ao ver a gente trabalhar lá, acabou nos contratando pra fazer esse trabalho aqui. E a gente pediu aí a colaboração do Rodrigo, né? Pra nos dar um apoio. Sabendo que o nosso corpítio, né, Rodrigo? O nosso corpítio aqui não tem uma estrutura física pra fazer os buracos ali, né? O Rodrigo é um fortão, cara. Olha aí, né? A outra vez foi o Wesley, nosso parceiro Wesley, que fez o buraco lá. Agora é o Rodrigão que pegou essa bucha aqui, ó. Então, a gente sempre tem esses parceiros aí pra nos auxiliar, nos ajudar. A gente vai gravar o processo aqui de recuperação, né? De construção, na verdade, da calçada. Pra construir esse... Realizar esse sonho dos clientes, né? Há um bom tempo eles já estão passando uma dificuldade muito grande com esse piso aí, ó, irregular, muito perigoso. Em tropeção, a pessoa cair, se machucar gravemente, né? Então, a gente vai fazer esse... Esse piso ficar bem legalzinho, bem retinho. Que é pra não ter mais o problema de um acidente grave, né? E futuramente, lá no fundo, a gente vai fazer alguma coisa também. Uma churrasqueira, uma área, alguma coisa assim, tá bom? Vamos, então, criar agora uma playlist desse nosso trabalho aqui. Ainda não sei o nome, mas vamos bolar um nome aí pra playlist, tá bom, pessoal? Um abração a todos, mais uma vez, brigadão aí o casal que nos permitiu fazer a filmagem. E ao nosso parceirão Rodrigo aqui, ó, que vai ficar com a gente até o final daquilo ali. Vocês vão acompanhar passo a passo. Passo a passo, não. Vão acompanhar o nosso trabalho ali de construção daquela fossa. Sei muito bem que o pessoal tem essa crítica, né? Aí pra cima, que não é pra fazer esse tipo de fossa, né? Contaminar o solo, mas como eu expliquei pra vocês em uma playlist anterior, aqui na nossa região é isso aí mesmo, pessoal. Não tem o que fazer, se não passa esgoto na frente, é poço negro mesmo. Não tem o que fazer. A gente aqui, a prática aqui na nossa região é assim, tá bom? Infelizmente é assim. Futuramente, quem sabe, a prática seria outra, né? Mas por enquanto é essa aí, tá bom? Olha aí a água correndo, ó. É, o filtro é pequeno demais, né? Então eu não suporto. Agora a gente vai fazer um grandão. Tá bom? Valeu! Eu quero te ver, mas quero te tocar Os minutos vão passando O dia vai... E aí